salve comunidade resolvi falar pra vocês hoje sobre essa questão de produtos para cheirar no banheiro olha já testei vários muitos mesmo e aí eu quero mostrar pra vocês compartilhar qual melhor qual a melhor relação custo-benefício vamos lá então começando por este aqui e esta marca eu usei pouco mas a maioria desses produtos são como eles dizem para caixa acoplada você retira isso aqui e coloca na tampa na caixa acoplada a manha aqui é para que você coloque rapidamente sempre a água sai por aqui você tem que colocar sempre deste lado aqui o lado oposto ao que sai a água a água sai aqui você coloca aqui se você colocar ele aqui ele não vai durar três dias pois rapidamente a água que enche a caixa vai dissolvê-lo e não vai durar nada você tem que colocar aqui do lado oposto de onde sai a água que abaixa essa caixa qual o problema desse esse tipo de dispositivo eu até tô achando essa marca inspira mais cheirosa do que outras mas a questão é o que que parece que esse produto ele é mais para colorir a água ele não dá muito cheiro e ele não é dos mais baratos em média de 6 a 9 reais cada a pastilha dessa aqui então já já testei várias marcas e quase todas as noventa e cinco porcento a água sai bonita mas não dá aquele cheiro quando você abre o banheiro você não sente aquele cheiro de banheiro limpo de do que o produto deveria fazer né bom então eu fui testando outros produtos esse aqui pedra sanitária é o mais comum realmente ele cheira muito ele é o mais barato um real dois reais essa é uma das marcas mais famosas você retira ele coloca esse dispositivo aqui e engata ao lado do vaso ao lado do vaso qual é o problema dele o problema que nem sempre o odor é dos mais agradáveis por ele ser uma pedra barata é muito usado em locais públicos e muitas vezes você se relaciona o cheiro esse aroma aos locais públicos todo mundo quer uma exclusividade todo mundo quer um cheiro bem vamos dizer agradável não que lembre banheiros públicos mas eu diria que é melhor do que você não tem nada outro inconveniente a pedra quebra com facilidade ela também não dura muito talvez algumas semanas 3 ou 4 descargas por dia talvez duas semanas e mesmo que você não dê descarga mesmo que você não dê descarga alguma depois de uma ou duas semanas ela dissolve acho que é meio do sólido para o gasoso por sublimação então talvez seja isso outro inconveniente é a pedra que muitas vezes quebra você compra se o saco se alguém forçar a caixa quebra você chega em casa ela quebrada ela não tem utilidade porque não tem como você colocar o suporte no buraco então várias vezes eu já cheguei em casa com as pedra quebrado então antes de comprar você sempre deve olhar se as pedras não estão dentro da caixa já quebradas as quebradas elas serão difíceis de ser utilizadas tá o outro produto que eu queria mostrar este aqui por esse produto foi que eu resolvi fazer esse vídeo porque ele é realmente surpreendente essa caixinha aqui que já que vem com um refil e com um aplicador custa em torno de 17 a 20 reais vai depender do local onde você comprar eu não acreditava honestamente eu não imaginava que isso duraria que ele aqui nós temos dois refis né então tanto continuidade ao que nós estávamos falando este produto no caso desta marca Mr. Muscle Blade é uma subdivisão da Johnson que eu consumi é o que eu tenho como poderes dizer aprovado é o que eu estou consumindo ultimamente é o que eu recomendo para vocês porque ele tem um ótimo cheiro porque apesar dele ser mais caro na primeira que vem com refil e com aplicador 18 reais os outros refis separados custam em média 9 a 12 reais e a durabilidade dele é o dobro ou mais deste é o triplo ou mais deste e sem falar no aroma incomparável inconfundível aquamarine no caso este aqui é marine e este aqui é lavanda eu vou demonstrar para vocês aqui como é fácil aplicar você tem um lado aqui que tem aqui a base essa trava e esta trava você deve acoplar a este lado maior não tem dificuldade alguma só apertar aqui ela entrou já deu o primeiro sinal é você tira a tampa está aqui a tampa está aqui o produto previamente você passa um paninho aqui no vaso para enxugar você pode escolher aqui onde passa a água ou aqui onde tem menos água o produto vai durar muito mais e aí você aperta aqui e empurra para frente um pouquinho só para chegar no produto lá como estou trabalhando só com uma mão eu estou botando aqui apenas para ó já apareceu aqui ó tá então o que acontece eu vou direto no ponto e aplico pronto já foi agora eu retiro olha só pode parecer difícil mas essa aplicação ela vai durar mais de 15 dias dando descargas constantes e já estou sentindo o aroma daqui você entra no banheiro você já sente o aroma muito forte muito forte muito agradável e aqui ó continua para outra aplicação eu só faço usar a tampa aqui ó tampo pronto este já está no ponto de usar com o aplicador para o azul escuro e este é outro refil se eu quiser usar em outro banheiro com outro aroma então gente resumindo você tem várias opções no mercado este este outros que você aplica com a mão uma pastilha que eu também não conheço mas não sei e o que eu acho resumindo apesar deste ser o mais caro se você colocar na ponta do lápis ele sairá mais barato do que este e do que este na velha questão do custo benefício para isso eu vou dar uma descarga e fazer o teste para vocês aqui vamos lá então é isso vocês estão vendo essa pontinha aqui foi um que eu já usei há muitos dias creio que quase 20 dias e daí até hoje então é isso gente estou compartilhando com vocês aí mais essas experiências é interessante nós como consumidores sabermos essas dicas e podemos escolher com segurança um abraço e até a próxima tchau 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 tchau